E aí galera da GameFiz, então vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da minha máquina, da minha nova máquina, não sei se vai ficar bem afilmagem porque eu tô fazendo no meu celular. Minha nova Asus com o i7-2600, temperatura neste momento do gabinete é 21 graus, o Acamanho P67, dá bastante escudo pra ver ali dentro, ok? Vamos ver aqui então o CPU-Z pra mostrar pra vocês que vai estar em estoque porque eu não tenho motivos para fazer um over nele com essa VGA. Não sei se vai dar pra identificar aqui, ele tá vezes 16 no momento, o i7-2600, memória 1600, DDR3, 4GB, ok? No GPU-Z eu fiz um over na placa de vídeo, pra acompanhar melhor o processador, fiz um over até considerável, está 34 graus agora neste momento ela, a placa de vídeo está com 910 de clock de processador, e 1305 de memória, está com 83 GB por segundo, vamos fechar aqui, vamos abrir o GTA então. Crackzão, né, pirateixa, quem aí nunca usou um crack no seu computador? Vamos tentar filmar bonitinho aqui, vamos ver então. Fiz um RAID 0 com 2 HDs de 500 GB de baixo consumo, 5 400 RPM, que ficou bastante bom. Ok, deixa eu logar aqui, pra poder acessar, acessando, ok, está na mão, vamos lá em play então. Play, vou mostrar pra vocês como está as configurações, gráfico, ó, 1080p, no 1920 foi pra 1080, textura da qualidade em alta, reflexo muito alta, água muito alta, sombras altas, não vai mais, ó, eu clico, clico, mas não vai. Sombras noturnas muito alta, anisotrópico 16, esbarras tudo em 100, definições ligadas e V5 ativo, tá? Usou um pouco mais do que a memória de vídeo, tá? Então por isso que não foi em muito alta nas sombras, mas alta já está excelente. Pra essa placa de vídeo, vamos ver como é que ele vai rodar então, o game. Eu não sei se vocês estão escutando, deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui, que eu estou escutando o volume na tela, não liguei o som. Vamos ver então. Vamos lá. Não sei se eu vou conseguir controlar direito, ó. Aqui pra mim não está picando, não sei no vídeo. Vamos andar então com o Nico, a tela fora. Eu estou controlando só com uma mão, aí fica complicado. Aqui no vídeo pra mim está bem legal, está tranquilo. Não sei como vai ficar depois na filmagem. Eu fiz com o Frappes, estava rodando, ó. Tá? Tudo em alto. Só pra confirmar então, que eu já entrei em tudo muito alto. Ó, gráfico. Ó. Alto, alto, alto. Os barrinhos em 100. Ok? Voltando ao jogo. Vai estar difícil de eu controlar aqui. Apenas com uma mão, mas... Vamos tentar. Vai. Vamos ver. Tentar roubar um táxi aqui. Estou usando o Bad Testurias, apenas. Patch 1.07. E aí, eu estou só com uma mão. Pegar o carro de novo pra andar. Vou tentar fazer diferente aqui. Vou pegar com a outra mão o celular. Olha aí. Olha aí. Com uma mão é... É ruim. Olha só. Só pra confirmar o gráfico, então. Tudo em alto, 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 barrazinho em 100. Pra uma HD 5770, tá? Consideravelmente bastante. Vamos habilitar o Frappes aqui. Ok. Frappes habilitado. Vamos voltar ao jogo, então. Ó. Está pousado em 37 FPS. Continua em 40, 35, ó. Não estou mentindo pra vocês, ó. Vocês estão vendo? O gráfico está ótimo. Ó. Não baixa dos 30 em nenhum momento. Ó. Talvez, se estiver dando a impressão de picado, pode ser do vídeo do celular. O celular é uma camerazinha de 2 MB. É um smartphone 5230. Ó. Todos os efeitos ativos no jogo. Tudo no máximo. Ó. É que eu não sei a quanto o meu celular está gravando, mas está considerado. 40, 30 em pouco. Aí. É que eu estou jogando só com uma mão, não esquecendo este detalhe. Ó. Você mantém nos 35, não tem lag algum. Ó. Presta atenção no cenário. O cenário está ótimo, né? Tudo no máximo. Texturazinha. Anisotrópico 16, textura no máximo. Então, está show de bola, Jô. Então, acho que vocês já perceberam o quanto rodou legal, né? O meu HD 5770, 4 GB DDR3600, e o i7-2600. Tudo com exceção da placa de vídeo, que está em over. O processador está em estoque. Ok? Então, deu para notar que a placa não... Não se acolcou para o jogo. Está perfeitamente. Grato pelo vídeo, então. Mostrando o gráfico mais uma vez. Tudo em... Em alto. E... Ó, 33 de FPS. Usou mais do que o normal na memória. E é isso aí, galera da GV. Muito obrigado. Valeu. Valeu. G Parta skip Zas. Tchau. Tchau,ists. 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 Obrigado.